Senhores, uma boa tarde a todos, aos deputados, deputadas, os nossos funcionários que nos dão suporte, os nossos irmãos da galeria, nossos irmãos da PEC 02, nós vamos colocar essa PEC 02 em pauta. Como disse aqui, que não sabe quem está levando vantagem, com certeza, deputado Alessi Brandão, alguém leva vantagem em cima de toda essa conturbação. Alguém leva vantagem, menos nós policiais e o cidadão trabalhador que está nas ruas batalhando pelo seu pão de cada dia. A gente realmente nunca leva vantagem nenhuma. Alguém que está mais acima que leva muita vantagem. Então eu queria hoje ler um trecho aqui, uma carta aberta ao excelentíssimo senhor governador do Estado, que nós estamos com uma reunião marcada para a semana que vem, e nós vamos entregar. Eu só queria levar o conhecimento de todos, alguns dados extremamente importantes em relação à nossa polícia. De janeiro de 2014 a dezembro de 2018, o índice de inflação calculado foi de 31,16% pelo IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, calculado pela FIP. E em 34,36% pelo ICV, que é o Índice de Custo de Vida. No mesmo período, nós tivemos na polícia duas revisões no padrão de vencimento. Nós tivemos 8% em 2014 e tivemos mais 4% em 2018. Nós podemos, assim, chancelar um déficit de revisão remuneratória. Nós tivemos uma diferença aqui de revisão remuneratória de 19,16% em relação ao índice de preço ao consumidor. E em relação ao índice do custo de vida, 22,36%. Senhores, o que eu quero levar ao conhecimento de todos é que a promessa de campanha do governador João Dória, a qual nós estamos nos ancorando e temos uma fé extrema que ele irá cumprir, e nós, a nossa luta diária é levar ao conhecimento dele que nós necessitamos de uma sinalização de como isso será feito. Porque nós estávamos observando e estudando, hoje um soldado de segunda classe do Distrito Federal, ele ganha R$ 5.284. Então, para que nós possamos chegar próximo a isso, o nosso soldado de segunda classe, ele ganha hoje, bruto, R$ 3.500. É uma diferença de R$ 1.784. Então, essa solicitação de sinalização por parte do governador, de como ele pretende fazer essa recomposição e conduzir as nossas polícias ao patamar de segundo colocado no ranking das polícias mais bem pagas do país é por conta dessa diferença. Porque se ele, esse mês, vamos supor que ele, esse mês, ele desse 20% de aumento, cumprisse com os 24,16%, porque nós, nessa carta aberta, nós estamos pedindo 24,16%. Os 19,16% de diferença inflacionária e um reajuste de 5%, perfazendo um total de 24,16%. O nosso soldado de segunda classe vai para um salário de 3.100 reais nesse primeiro ano. Estaria em uma distância muito grande dos R$ 5.284,00 pagos pelo Distrito Federal, soldado de segunda classe. Soldado de segunda classe, em Brasília, ele permanece por seis meses como soldado de segunda classe. Aqui em São Paulo, permanece por dois anos. E concluindo, o soldado de primeira classe, em Brasília, ele ganha de subsídio R$ 5.245,00, com mais R$ 850,00 de auxílio-moradia e auxílio-alimentação de R$ 365,00. Ele vai para quase R$ 7.000,00 de salário um soldado de primeira classe, em Brasília. Isso seria uma distância muito grande, motivo pelo qual nós imploramos por essa sinalização de como essa proposta de recomposição salarial. Muito obrigado à mesa pela oportunidade.